Música Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven Hoje nós vamos falar sobre bolsas de gordura embaixo dos olhos Por incrível que pareça, não é doutor? A gente vê muitas pessoas com bolsas de gordura que não estão em providência nenhuma Hoje em dia, na época, num momento onde todo mundo tira fotos tão fácil, não é? A gente vai num chá para as amigas e fazem selfie Onde tu tá com a selfie? Então, como é que tu deixa uma bolsa de gordura que fica feio, não é? Esse é um assunto que diz respeito muito a mulheres e a homens também Sim, aos dois É uma plástica, talvez seja a plástica que mais se faz em homens São as pálpebras, incluídas essas bolsas de gordura As bolsas de gordura, as pessoas devem estar perguntando o que são essas bolsas de gordura São a parte inchadinha embaixo dos olhos Sim Para muitas mulheres já é um assunto corriqueiro, já ouviu falar em bolsas de gordura Mas na pálpebra inferior são dois problemas A flacidez da pele, as rugas na pele Porque depois ela vai... Mas existem também bolsinhas de gordura São três bolsinhas, uma lateral, uma média e uma medial aqui, perto do nariz Essas três bolsinhas, elas têm uma facilidade muito grande para inchar Então assim, coisas que fazem o rosto inchar, normalmente fazem essas bolsinhas ficarem muito prominentes Uma noite mal dormida, uma pessoa que tomou um pouquinho a mais numa festa Que chorou muito Isso aí faz o rosto inchar e essas bolsinhas ficam muito aparentes Então é muito comum, a gente acorda naturalmente com o rosto um pouquinho mais inchado Tem pessoas que quando acordam, ficam horrorizadas Um aspecto que aquelas bolsas têm e durante o dia vai melhorando Tanto é que existem técnicas assim de... Para melhorar, a pessoa que vai numa festa fazer um pouquinho de gelo naquela região Normalmente enxuga um pouquinho essas bolsas, tirando o excesso de líquido Mas o tratamento é cirúrgico, não se faz outro tipo de tratamento Se faz através de uma plástica de pálpebra inferior Tá, é feito no consultório? Normalmente é melhor, no consultório pode ser um pouquinho desconfortável Mas isso é melhor feito com anestesia local e sedação Então vai para o hospital, faz uma pequena sedação Então é gente chatinha É um procedimento bem tranquilo, mas com a sedação fica mais confortável Então o local com sedação é uma cirurgia rápida E ela pode ser feita só a remoção das bolsas Às vezes tem pessoas jovens que já tem essas bolsas Mas eu ia te perguntar, a partir de que idade? Tem pessoas que muitos jovens já tem aquele aspecto Tem pessoas que ficam... É genético? É genético, normalmente são famílias inteiras que tem essas bolsas de gordura E tem pessoas que dizem, ah, parece que eu bebi, eu não bebi Parece que eu não estou dormindo bem Me perguntam se eu não dormi bem, mas eu dormi bem Então assim, a remoção pode ser feita por dentro da pálpebra Em quem não tem problema nenhum na pele Isso pode ser feito por dentro Quem não tem cicatriz externa nenhuma A pessoa que tem um pouquinho de flacidez na pele Que a maioria, um pouquinho de pele é removida A cicatriz é rente aos cílios É a melhor cicatriz de todo o corpo É essa da pálpebra inferior Não aparece O tratamento é bem tranquilo, a recuperação é boa Os resultados são maravilhosos É uma cirurgia que aparece muito nas fotos De antes e depois da cirurgia Dá um aspecto de limpeza no olhado De mais saúde Porque aquele aspecto de olho inchado passa Que a pessoa não está bem, que está doente ou que está mal Então assim, tem uma sensação maior do que outras plásticas De mostrar um rosto um pouco mais saudável Muitas pessoas acabam Não sabem que existe essa possibilidade De remover só as bolsas de gordura E acabam vendo um amigo, uma amiga que fez E acabam indo fazer também É uma cirurgia tranquila E muitas vezes ela pode ser associada Com a retirada do excesso de pele da pálpebra De cima também Fazer uma plástica completa Normalmente quem tem baixo tem em cima É muito comum É muito raro a pessoa envelhecer só na pálpebra de baixo Em geral se faz as duas coisas Mas existem casos, não se faz só de baixo Tem pessoas que já fizeram só em cima Então acho que é muito comum Mulheres que tiraram o excesso da pálpebra de cima E que naquele momento E as vezes naquele momento não havia tanto problema na pálpebra de baixo Passa 2, 3, 4, 5 anos E acabam fazendo uma plástica só na pálpebra de baixo Removendo essas bolsinhas E tirando o excesso de pele da pálpebra de baixo Maravilha E a gente ganha bons anos, não é? É isso aí gente Hoje falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Com o Invencer do Dia Plástica Mas semana que vem Voltamos aqui E é isso aí E é isso aí Vamos lá